Senhor e irmãos, que possamos ser sempre dependentes de Deus, na certeza de que Ele é o Pai que nunca esteve ou estará ausente. Amém? Amém! A culpa queria fazer as coisas certas e corrigidas A culpa queria amar e não negar se não fosse me escondido Mas eu não sei se não haveria favor, não haveria sofrer imagens Sem dor, grato do sol, amor de seu amor A culpa queria dar e não por que só fosse contido A culpa queria correr A culpa são todos, mas eu não consigo Talvez se não assistia, eu não darei a favor Não buscaria o Deus melhorar, mas só Ele é tudo o que eu preciso No canto que eu sou uma criança Nos cantos ganhou confiança Sou um neutro O agente Deus em mim Ele me serve bem quente De um banho eu me serve a frente Sou um grande do agente Deus em mim Por toda a minha vida Como eu queria sorrir Na certeza de que a dor não cairia Como eu queria chorar Só foi motivo de eu desagreiar Mas que você se não haveria favor Não haveria no seu peito por sua dor Eu não quero amor Eu não quero andar E eu como que sou com você Como eu queria morrer E nos outros momentos não consigo Não haveria no seu peito por sua dor Não haveria no seu peito por sua dor Não haveria no seu peito por sua dor E é tudo que eu desvio O meu desejo sou uma criança Sou um grande maior confiança Sou um grande do agente Deus em mim Ele me serve 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 Sou um grande do agente Deus em mim Sou um grande do agente Deus em mim Minha vida 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 Minha vida